Olá encaixotadores de pássaros espanhóis, olá encaixotadoras de pássaros espanholias, eu sou o Otávio Guerra, este é o Super 8, e oi! Esse spin-off espanhol do grande sucesso da Netflix chegou numa semana conturbada entre Missão Impossível 7 e Barb Heimer, e aí eu acabei deixando passar. Mas como é uma franquia de grande interesse do pessoal, eu presumo que ainda dá tempo de resgatar pra dedicar uns dois dedinhos de prosa. Então, solamente, simbora! Tem como desver esse filme? Em Terra de Cego, quem tem um olho pode fazer doação de córnea? A versão dessa franquia mais decepcionante é a Bird Box Vacilona? Tudo isso e muito mais agora! Depois que a humanidade é dizimada por uma força misteriosa, um pai-pai e sua filhota tentam sobreviver em Barcelona em meio ao caos. Porém, depois que eles decidem procurar um suposto abrigo salvador junto com outro grupo de sobreviventes, as coisas começam a ficar nervosas. Aquela gomia que dá, que nem quando a gente tá num trabalho que não gosta, mas também não sabe o que fazer. Pronto! Aproveitando que a gente falou de negócio de trabalho, como é que você tá no esquisito? Tá realizado ou tá querendo se encontrar? Ou de repente se redescobrir numa nova carreira? Se foi esse seu caso, talvez o rumo profissional que você queria esteja na grande, na incrível, na... Na magistrambólica, EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. E com a promoção de volta às aulas, quem também voltou foi aquele descontão show de 60% de desconto, mais um cupom top que eu vou dar no final desse anúncio. Mas se você já tiver decidido e quiser ver logo o cupom, tá aqui na descrição, tá? Segredinho nosso. Na EBAC você encontra mais de 150 cursos, tanto livres quanto profissionalizantes, nas áreas de design, software, marketing, audiovisual, games, negócios, moda e programação e data. Cursos que você pode fazer de casa aí, com as pernas pra cima nesse seu sofazão. E os professores? Referências no mercado de tudo que a empresa chique tá pensando o quê? Ah, mas você quer mais? Que tal um acompanhamento individual e personalizado pra você não ficar com uma duvidazinha sequer? Vamos aos exemplos? Se você quiser se especializar em ciência de dados, na EBAC você encontra cursos de analista de dados, cientista de dados e pra quem tá querendo algo mais avançado, tem cursos de Python, de SQL, de Power BI, que eu não sou muito familiarizado, vou admitir, mas eu sei que é coisa top pra quem é da área. E dentro do audiovisual? Tem ainda cursos de roteiro, edição, fotografia, design de som e quem sabe você não se especializa pra participar de um eventual Bird Box Piracicaba, já pensou? Tem link na descrição, então dá uma olhada no leque de oportunidades, veja as páginas dos cursos, onde você vai encontrar média salarial, indicação, especificações, programas detalhadinhos. E são cursos completassos pra você já sair pronto pro mercado, tá? Fora que no final os especialistas do Centro de Carreiras da EBAC ainda vão te ajudar a conseguir um emprego. Não vacile, aproveita essa semana de promoção que vai do dia 14 ao dia 18 de agosto, em que a EBAC tá com até 60% de desconto, mais o meu cupom de 200 reais off, usando o código SUPER200. Pois é, os dois descontos são cumulativos. Então não perde essa dica, porque é coisa pra mudar de vida. Fechou? Joia? Agora vamos lá pra nossa análise. O primeiro Bird Box, estrelado por Sandra Bullock, fez um sucesso enorme e imediato na plataforma vermelhinha. A popularidade da Netflixons, aliada à intrigante premissa, ajudou a criar um verdadeiro fenômalo nas redes sociais e aí, pum, explodiu. Durante umas duas semanas não se falava em outra coisa, era Bird Box pra cá, Bird Box pra lá, Bird Box não sei o que. Eu, bobão, fiz só um vídeo, podia ter feito mais, podia ter explorado. Mas honestamente, eu nem vi necessidade não pra mais de um vídeo, já que eu já tinha falado tudo que eu precisava mesmo. Além de que, eu gostei do filme, mas eu não me empolguei tanto assim. Achei uma obra bacana, com alguns deslizes, mas ainda assim, bacana. O que, aliado à sua premissa curiosa, me fazia entender completamente o fascínio que ele tava gerando no público. Fascínio que, claro, continuaria sendo explorado pela vermelhinha, né? Que, pra minha surpresa, veio com Bird Box Barcelona, como uma iniciativa pra internacionalizar a franquia, expandindo a mitologia desse universo, sem necessariamente continuar as histórias dos personagens que a gente acompanha durante cada trama. Uma proposta parecida com o que a franquia Cloverfield fez, com a diferença de que aqui o negócio foi mais ousado justamente ao internacionalizar. Porém, se o filme de 2018 não me fez empolgar por essa franquia, como eu sou empolgado por Cloverfield, definitivamente não foi esse capítulo espanhol que conseguiu isso. Pois eu achei Bird Box Barcelona um filme medíocre. Essa é uma palavra geralmente associada a algum ruim, né? Mas só lembrando, medíocre é mediano. Chega a ser impressionível como as boas ideias dos cineastas Davi Pastor e Alex Pastor acabam sendo sucateadas pelos próprios. Tanto como roteiristas, quanto como diretores. Pois veja bem, na minha concepção, Bird Box Barcelona até começa bem durante o estabelecimento do novo panorama apocalípticos, num estágio um pouco mais avançado. São planos aterrorizantes da devastação, destruição e dos trocentos corpos abandonados por tudo que é lugar. Uma coisa visualmente bem composta, o que deixa a coisa bonita, mas ao mesmo tempo feio ao retratar a tragédia. Sem falar numa fotografia com baixa saturação e tons limitados, os claros pendendo para o sépia marrom e os escuros para o azul. Cores que também vêm nos figurinos, na direção de arte. E que, enquanto são complementares e, portanto, geram uma valiosa harmonia visual, pela tonalidade usada e a baixa saturação, também sugerem a falta de vida e perspectiva desse universo. Já para a iluminação, como os personagens estão num cenário de devastação e escassez, se a fotografia não prioriza luz natural durante o dia, faz o possível para aparecer luz natural. Enquanto, durante a noite, procura ao máximo iluminar cenas com fontes de luz diegéticas. Ou seja, fontes de luz que aparecem ali em cena. Sem precisar recorrer tanto a refletores atrás das câmeras. Até podem usar, mas deixa uma coisa mais discreta. Além dessa estética e criação de um universo muito qualificada, na fase de apresentação dos novos personagens, com muito pouco a condução da dupla de cineastas consegue levantar um eficaz clima de suspeita mútuo. Que vai mantendo a gente preso e interessado pela antecipação de como tudo vai desandar. Porque, assim, vai desandar. Essa é uma certeza que a gente tem pela natureza do projeto. Mas como? É aí que o roteiro propõe sua primeira grande virada, aquela que costuma encaminhar a trama de vez. E, opa, propôs um negocinho diferente aqui. Tem um jogo de perspectiva que, bem ou mal, mexe com a gente. Ou talvez mexa das duas formas. Bem e mal. Mal porque o que acontece pode comprometer o nosso interesse acerca do que vai ser narrado a partir de então. Além de que, eu fiquei pensando por muito tempo se o filme não colheria bons frutos se seguisse de uma forma mais convencional, mas ainda assim misteriosa, levantando a suspeita, e deixasse essa tal grande virada pra um momento mais crucial. Será que os acontecimentos não mexeriam mais com o nosso emocional? Será que as curvas dramáticas não seriam mais impactantes? Talvez sim. Mas, pra ser justo, esse é um filme que a gente não pode julgar. Por quê? Porque ele não existe. A gente só pode julgar o filme que a gente viu, não aquele que deixou de ver. Sem falar que, como eu mencionei, também enxerguei um certo valor aqui na virada do jeito que aconteceu. A criação de uma trajetória diferente, ainda que desafie o nosso interesse, é capaz de carregar uma jornada de redenção escondida embaixo de uma condição incerta e perigosa. Mas veja bem que esse valor é até uma coisa mais conceitual do que concreta. Porque se a gente olhar de forma mais específica, nas situações que o filme passa pra poder contar o que precisa ser contado, aí eu já não me animei tanto assim. Tem situações interessantes, eu não acho que o filme em momento algum chegue ao nível de parecer esculhambado. Mas eu senti uma tremenda falta de mais substância e especialidade. As situações criadas aqui são tão comuns, tão básicas, tão sem ousadia, que à medida que vai progredindo, vai ficando cada vez mais longe do atordoamento, da tensão e da angústia que os realizadores parecem estar tentando provocar na gente. Na verdade, na verdade mesmo, começa a ficar repetitivo e cansativo. Então, quando finalmente o filme decide acordar e revirar o tabuleiro, foi um passo tão abrupto, deslocado e até contido, que não me pareceu suficientemente interessante pro Clímax deixar aquele forte impacto. Acho que pesou muito aqui a narrativa não ter conseguido fazer com que a gente se importasse mais com os personagens. Não que o roteiro não tente, tá? Porque vai intercalando passado e presente pra tentar fazer a gente se aproximar através da empatia, mas não deu. Primeiro porque esses trechos no passado não agregam tanto. Tem um fator aqui que agrega show, mas em geral é um tanto faz como tanto fez. Segundo porque nesses flashbacks básicos, fica muito na cara que o filme tá tentando forjar uma empatia. E a palavra é essa mesmo, forjar, porque naturalmente não tá vingando. Os intérpretes fazem o que podem com composições pertinentes. E é curioso como no presente a produção não confiou em colocar um elenco só de espanhóis e precisou fazer uma misturinha ali no grupo de sobreviventes pra colocar um povo pra falar inglês também. Mas enfim, mesmo que o pessoal mande bem, infelizmente não consegue contornar a sem-gracice na qual o roteiro meteu eles. E não só conceitualmente as situações são bem qualquer coisinha, como a realização também fica praticamente o tempo todo no quase. Até as cenas mais inspiradas acabam fragilizadas por deixar escapar certos detalhes mais inverossímeis ou até uma coreografia de cena meio fajuta, ou às vezes até contar com um detalhe cafona, como a sequência do ônibus, por exemplo. Conceitualmente foi uma coisa bem única e surpreendente, com bons momentos de atenção à verossimilhança, mas assim como praticamente em todo filme, tem sempre uma coisinha saindo da linha pra fazer a gente se incomodar com o que tá vendo. Não pelo teor, não pelo conteúdo, mas pela forma que tá sendo contado pra gente. Como é o caso do efeito gritantemente trash das almas desencarnando. Vixe, Mary, que coisa tosca, rapaziada. Algo tão fantástico e fantasioso e abstrato até, teria N possibilidades de representações, mas dentre tudo que podiam escolher, apostaram no conceito e realização mais por buias. É um brilhinho ridículo saindo assim da pessoa, que parece aqueles efeitinhos zoados que a gente faz aqui nos finais de vídeo. E eu mantenho essa crítica negativa, ainda que essa coisa seja interpretada como fruto da imaginação de algum personagem. Outra coisa, se tem uma coisa que eu achei muito elogiável no primeiro filme, é a abordagem da narrativa em relação a uma criatura. O que é? De onde veio? O que quer? O roteiro não mostra e sequer se dedica a explicar. Apenas dá material pra gente conjecturar. O que é maravilhoso, porque não mastiga o que não precisava ser mastigado e mantém a gente com as mesmas informações que os personagens sobreviventes têm. E aí, se eles não podem saber o que é a criatura, porque não podem enxergar ela, senão morreriam, a gente também não pode saber o que é. E de lambuja, cada espectador pode criar um monstro em sua mente que mais lhe aterroriza. Ideia que esse filme acrescenta na mitologia, incorporando no texto o entendimento que cada pessoa enxerga a criatura como aquilo que mais faz sentido pra ela. Quem acha que é ET vê ET, quem acha que é anjo vê anjo. É uma parada que o filme faz que já começa a desenhar demais, mas também não faz mal, não. Tá bacana. Porém, o roteiro se seduz em ir além e se estende num epílogo pra passar do ponto da explicação. Pros curiosos de plantão, que preferem saber em vez de deduzir, deve ter sido uma bênção. Mas pra quem se deleita com mistério, aí eu acho que esse excesso de informação pode ser um balde de água fria. Ou talvez não, né? Porque também não foi tanto assim. Foi meio que um gancho pra dizer... Ó, a franquia pode responder essas questões, mas vocês precisam continuar assistindo. Enfim. Não acho que Bird Box Barcelona seja um desastre de filme, mas também não consegui me empolgar com o que eu vi. Eu até comecei entusiasmadão e crente que viria algo que mexeria comigo, talvez até superando o primeiro, mas foi só fogo de palha que o filme gastou nos primeiros minutos e depois não conseguiu fazer muito mais do que isso. O que acabou resultando num projeto completamente... mediano. Um filminho que a gente vê, pode até se entreter, mas no dia seguinte, nem se importa mais. Curioso que eu falo isso, mas três ou quatro semanas depois eu ainda resolvi fazer vídeo, né? É aquela hipocrisia nossa de cada dia. E essa é a minha reação enquanto eu assisti ao filme. Lembrando que tá rolando promoção da IBAC do dia 14 ao dia 18 de agosto, em que você pode ter até 60% de desconto, mais R$200,00 off com esse meu cupom aqui, Super200. Quer mudar de carreira? Quer começar uma carreira? Dá uma olhada nos cursos da IBAC que eu acho que você pode encontrar algo que pode ser do seu interesse. Já é? Joia. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.